Yo, Vanessa, got the sauce Hey, rap é meu tempo, esse é meu tempo Eu vou me preparar do movimento A tala em borreca, as niggas Hey Arvores Tá no ouvido, can't hear Complexo da samba As bests também admiro com o número de rappers Que me idolatram, vence a gasosa pro rap Pão açúcar, podes crer, não é solata Eu tenho um contrato com topo do Ken Produtor rap e game, é um jogo mais no empato Niga, vive comigo com os talto Como manter com rabo da amulata, niga Se eu não estivesse nessa geração De certo que rapper seria um tag Nível agora é universitário Por isso meu rapper não pode ser médio Tô em pé nessa cena igual a um prédio Filho, não podes profanar o papá Esse mambo é sacrilégio Na nisso que tô cheio de alunos Tipo toda a aula em todos os colégios Nesse teu grupo, cheio de membros São poucos os que andam com os próprios membros E elas ensinam a mandar sozinho Newton's amen, aminesa, sei o caminho Que as davis voltam sempre para o ninho Dois mil por cento, só prodígio sozinho Da fama cai de cascã em mim Não sei se é uma bênção ou é maldição Voltei para gravar a tua situação Enquanto eles vão ao estúdio pra gravar Eu vou para fazer uma meditação Penso depois vos durmo, premeditação Ela ajoelha no quarto, não é oração Espejo suas testas, não é um munção Com pastão dos outros, tá derrota mental Rap é meu tempo, esse é meu tempo Eu vou meter para do movimento Duplos aqui vem rápido, tá lento Em esses leves no mic vão com vento Queres ouvir tanto o mic vão com vento Porra, é só mesmo bom por isso ostento Ontem tá da derrota por isso ostento Meu rap é por prazer e por sustento Fixed voice music Ordem nível label Mafia gang, dealer boys Tá vip minha crum Amigas andam a pecar nas letras Não tem colhões dessa merda Best rapper Rala, sangue, massacre Adelaide Real é, irmã Real é, irmã Isso tá pegar foda É o vinho É isso aí 2-0-2-2 That boy